Olá meninos, olá meninos, mais um nome de Deus, eu não levo esse dia. Vamos lá para fazer um Rio Grande, um rolezinho noturno, levar o sobrinho na residência dele. Só as pipocadas, crel, 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 crel. Vamos lá para não pegar a chuva essa porra. Vamos que vamos pescando na bagacinha da Luizinha, assustando os neguinhos loucos. Vai da frente, caminhoneiro. E aí A Nossa, que raio Tô tão zona subindo ali Esqueci de pagar o moleque, caralho Tô tão zona subindo Tô com 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 zona subindo Tome, 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 tome Sai da frente, Satanás, sai da frente Tome, 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 to O idiota não faz a prende velho, não é tomar no cu Não sei porque, mas não tem maneira de passar a 60 Eu estou joitando, a calibrar meu velocímetro O idiota não faz a prende velho, não é tomar no cu